É chegado o tempo do mover do meu espírito. Estava com dor nas articulações dos joelhos, não estou sentindo mais nada. Como Jacó tirou a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Raquel. Assim hoje eu retiro toda a pedra que a religião colocou e digo às minhas ovelhas. Bebam, 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 diz o Senhor. O Espírito Santo foi dado, foi derramado, foi liberado, está disponível, mas os homens querem ficar colocando burocracia para que você receba. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você hoje, não tem burocracia nenhuma. Na verdade, só tem uma burocracia, quer dizer, uma condição. Você crê em Jesus de todo o seu coração. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você já fez em Jesus o Senhor da sua vida, você está apto a ser também batizado com o Espírito Santo. Agora, tem algumas coisas que as pessoas botam na cabeça da gente que atrapalham. Por exemplo, tem muita gente que não consegue receber porque não se sente digna. Uma vez eu fui ministrar batendo com o Espírito Santo por uma senhora. Aí eu falei com ela assim, você crê que quando eu orar por você você vai falar em línguas? Aí ela falava assim, eu não sei. Eu falei, não sabe por quê? Ah, eu acho que eu não sou digna. Eu não sou digna. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Aí eu perguntei para ela assim, você conhece alguém que é digno? Querido, ninguém é digno. Se você pudesse ser digno de receber alguma coisa, para que Jesus precisava morrer por você? Você é tão indigno, nós somos tão indignos, que para que o Espírito Santo pudesse vir habitar em nós, Jesus teve que morrer na cruz. Teve que morrer, pagar o preço, mas teve que ser lavado. É aí que você precisa entender. Quando você creu em Jesus, o sangue te lavou. Lá no Antigo Testamento, quando Salomão mandou construir o templo, a Bíblia diz que eles começaram a fazer sacrifícios e pegar o sangue dos animais e aspergir sobre o templo, aspergir sobre os utensílios. E aí a Bíblia diz que depois que eles aspergiram o sangue, Salomão orou. E aí o que aconteceu quando Salomão orou? A Bíblia diz que toda a casa foi cheia da nuvem da glória de Deus e os sacerdotes nem podiam ficar em pé por causa da glória de Deus. Então, querido, a questão não é que você tem que se santificar para merecer o Espírito Santo. Você só precisa do sangue sendo aspergido sobre a sua vida. Quando os sacerdotes limparam o templo com sangue, a glória de Deus encheu o templo. Quando você aceitou a Jesus como salvador, o sangue te lavou e naquele mesmo dia o Espírito Santo veio morar em você. Então, se o seu problema é achar que você é um templo sujo e que o Espírito Santo não pode morar em você porque você é um templo sujo, saiba que já é tarde demais, querido, porque o Espírito Santo já mora em você. Ainda que você não tenha recebido o revestimento de poder, que é outra coisa, receber o Espírito Santo para morar em você é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Quer ver? Só deixa eu mostrar para vocês. Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Aqui é 40 dias, perdão, 50 dias antes de Pentecostes. Atos 2, no dia de Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas 50 dias antes, Jesus ressuscitou dos mortos. Olha o que Jesus fez quando ele ressuscitou dos mortos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Verso 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Hum, que coisa estranha. Porque, como que Jesus está soprando sobre eles aqui e dizendo para eles receberem o Espírito Santo? E aí passa, 40 dias depois, Jesus fala isso aqui para eles. Atos 1. Atos 1. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Ué, Jesus, espera aí. 40 dias atrás, o Senhor não soprou na gente e falou para a gente receber o Espírito Santo? Como que agora o Senhor está dizendo para a gente ficar esperando que daqui a poucos dias a gente vai ser batizado com o Espírito Santo? E aí? Percebeu que eles receberam o Espírito Santo duas vezes? Na primeira vez, o que aconteceu? O Espírito Santo entrou dentro deles para morar neles. E eles foram salvos. Eles nasceram de novo. Eles se tornaram novas criaturas. Então, no dia em que você ouve o Evangelho e aceita Jesus, nesse dia, você passa a ser o quê? Templo do Espírito Santo. Você pode bater a mão no seu peito assim e falar assim, ó, eu sou o templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de mim desde o dia que eu me converti. Irmão, você tem que se orgulhar disso. A Bíblia diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sua glória é essa, querido. Sua glória não é ter um carrão. Sua glória não é ter um título. Sua glória é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, mora em você. Aleluia! Olha o que diz Efésios aí. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 13. Diz assim. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, às vezes, as pessoas falam comigo assim, que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Elas falam, ah, eu quero ser selado. Não, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Ser selado é outra coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito e falar em outras línguas. É ser revestido de poder. É entrar pela porta dos dons espirituais. Agora, ser selado é quando o Espírito Santo vem para morar no seu coração. Para morar no seu Espírito. Ele vem, ele regenera o seu Espírito e você agora tem um Espírito novo. Isso está lá em Isaías 36. Eu vou colocar em vocês um Espírito novo. Vou dar para vocês um coração novo. E porei dentro de vós o meu Espírito. Essa é a profecia que Deus fez lá em Ezequiel. Ezequiel 36. Agora, no profeta Joel, ele já falou outra coisa. Ele falou, eu vou derramar do meu Espírito sobre. Ó, Espírito dentro e Espírito sobre. Então, quando Jesus soprou sobre eles, o Espírito Santo foi morar lá dentro. Em Atos 2, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, eu quero dizer que cada pessoa que está me assistindo aqui agora nessa live e que já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Mas se você ainda não falou em outras línguas, eu quero declarar que nessa noite o Espírito Santo virá sobre você. Amor perfeito amor que cura, amor que preenche. Eu não quero um outro amor, eu só quero o Seu amor, Senhor. Amor perfeito